E todos os garotos dizem que eu sou bem vinho para um homem branco Comandos aqui eu tinha esquecido, eu demorei para lembrar que eu pulava no RB, né? Já que eu estou jogando aqui no Xbox One Então, velho, o jogo é muito bom Eu parei de jogar ele por um tempo, pois não dava, né? São várias séries que eu preciso gravar, vários jogos Infelizmente eu não tive tempo para jogar o Dying Light Mas estou voltando, disse para vocês lá no vídeo do The Fallen Que eu iria voltar com uma nova série aqui do Dying Light Até lançarem a DLC, que será dia 9 de fevereiro Bom, a série será o seguinte, mano, serão desafios aqui no Dying Light E esse primeiro vídeo eu só vou explicar para vocês, tá? Como que vai funcionar, pois eu vou precisar muito da ajuda de vocês Bom, seguinte, vamos fazer desafios aqui no Dying Light Eu e o Torrace E quando sair a DLC, claro, nós vamos gravar com excelência, tá? A DLC The Fallen Mas só saiu no que vem, dia 9 de fevereiro Então essa série vai até lançar a DLC, beleza? Bom, o seguinte, como eu disse, serão desafios aqui no Dying Light Então vocês podem mandar desafios aqui nos comentários, tá? Vai funcionar igual funcionam os desafios lá do Exo Zombies Vocês vão mandar aqui nos comentários desafios, vai Um exemplo, sobreviva à noite com uma shotgun Ou passe uma noite com tal arma Ou sei lá, mano, velho, se vocês precisam usar a criatividade Tem muitas coisas para fazer aqui no jogo Sobreviva na ponte sem matar zumbis Não sei, velho, inventem aí uns desafios da hora A criatividade de vocês é bem melhor do que a minha E também aqui é a do Torrace Então por isso que precisamos muito da ajuda de vocês, beleza? E essa série já deve começar na semana que vem já Esse vídeo, como eu disse, é um vídeo de aviso apenas, tá? E já na semana que vem, se vocês mandarem os desafios Nós já vamos começar a gravar, beleza? Outra coisa, não pode ser desafio impossível, tá? A mesma coisa que eu digo lá no Exo Zombies Não adianta pedir para nós matarmos aí 10 pesadelos Somente com chutes, tá ligado? Porque é praticamente impossível Então tem que ser desafios possíveis Eita, tinha esquecido que existia corredores aqui, mano Cê é louco, velho Eu tô no modo hard aqui, velho Como usa o gancho? Ah, lembrei Tô no modo hard, mano, cê é louco Aí, eu vou morrer, mano Como recupero a vida? Nossa, vou ter que jogar muitos aqui antes para conseguir, né? Fazer os desafios Mas bom, galera, então é isso Eu vou ficando por aqui Por favor, mano, diga aí nos comentários, tá? Os desafios Eita porra, tá cheio Tá cheio de corredor na vida aqui, mano Então diga aí nos comentários os desafios, mano Que na semana que vem nós já vamos começar a gravar, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui Dê um like, um favorito no vídeo Se você gostou e para ajudar a divulgação do canal Se inscreva caso não seja inscrito E é isso, muito obrigado pela visualização E até mais